Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, vou trazer aqui um vídeo rapidão pra mostrar aqui o teste desse mouse aqui, o Redragon Storm M808, tá? É um mouse de entrada aí da Redragon, então é um mouse excelente, tá? Excelente mesmo. Então eu vou estar fazendo o teste de pollen aqui dele, rapidão pra vocês verem aqui, ó. Deu aí, ó, 918, 918, né? De hertz e tempo de resposta de 1.9 ms, um resultado excelente. Mano, agora já subiu um pouco, tá? A velocidade máxima de pollen dele. Galera, é porque o meu mousepad é aquele mousepad horrível, horrível, baratinho mesmo. Então creio eu que isso prejudica aí que o mouse chegue aos mil de pollen. Mas ele chega sim, tá galera? Quase aos mil, pelo que eu vi aí. É que esse mousepad é horrível, galera. É poiqueira. A gente sempre tá tentando evoluir, buscar o melhor, mas tá difícil no dia de hoje tu ficar investindo em muitas coisas de uma vez. Então, pra quem quiser comprar aí o Redragon, tá R$189,00 aí, ó. Na cabra, um caro pra cacete. Na Amazon tá mais baratinho. Então, é um preço excelente, já que esse daqui eu comprei no AliExpress e paguei R$98,00, tá galera? Eu usei o cupom de desconto de R$40,00. Você cria uma conta nova, usei o cupom de desconto, tirei R$40,00. Então, foi uma compra excelente, mano. O mouse é muito top mesmo. Só pra vocês terem ideia, eu tinha um Lemox aqui, ó. Vou fazer o teste de poling pra vocês verem, ó. Ó, deu R$118,00. Tempo de resposta de 8ms. E resultado ruim. Pra vocês verem a diferença que um mouse de entrada da Redragon já dá. E esse é de entrada, tá galera? Nem é um mouse top. Então, vocês imaginam um mouse top mesmo. Então, se você quer mesmo aí um mouse de entrada e-gamer, eu recomendo demais esse Redragon aqui. E é lindo, mano. Ele tem vários jogos de luz, sem falar no software dele, que é completo, mano. Completo mesmo. Desculpa, não é esse daqui, tá galera? Esse aqui é de outro tutorial que eu fiz. Eu vou abrir aqui o... Não, não era pra abrir isso, não. Era pra abrir o... Esse daqui, filho. Ajuda a nós, computador. Beleza, aqui eu não vou mostrar o aplicativo da Redragon, Porque, creio eu, que vocês sabem que tem de tudo aqui. Tem macro, DPI, Customize aqui. Os efeitos de luz. Mano, é um mouse... Mano, muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Então, quem quiser comprar, mano... Eu recomendo demais esse mouse. É muito lindo. Essa webcam não vai pegar o mouse, tá galera? Porque... É... É baratinho essa webcam, então não vai pegar. Mas, mano, é muito lindo o mouse. Pode comprar sem... Sem medo, galera. É lindo, lindo demais. Então, é isso aí, galera. Fiz o teste e fui. Bora que bora. Até a próxima. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal, beleza?